E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer aqui uma avalanche, um boliche na verdade, contra RPG E eu tô junto com os Betinha aqui, com o Diogo e com o Augusto, fala aí time! Como que não? Não tinha começado a contagem de tempo ainda Mas tem como voltar, mano, eu vou atrás das bolas, mano, que aí eu vou me protegendo, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, ah! Um caminhão de lixo aqui de g... Nossa, fiz o gol, velho! Se protege aí de... Nossa, alguém levou aí RPG Eu matei? Eu não sei, mas eu matei! Nossa, esse daqui foi... Caraca, eu atravessei o cara Ai, ai, gordo Vamo lá galera, alguém tá vivo ainda? Até o Augusto aqui, boa Pô, eu acho que esse meu carro aqui, ele aguenta explosão, velho, velho, não sei Ou os caras erraram mesmo a explosão Eu vi um caminhão de lixo, ele não aguenta também Ah, o carro não aguenta, meu Deus Por isso que eu peguei o X80, eu tava com esse carro aí também Sim, peguei o X80 Ó galera, já segue o exemplo aí do Gustavo Mod e deixa o like, rapá O like, hein? Ai, ai, ai Só fome, galera É, não, eu peguei lá embaixo Você morreu, Diogo? Morreu, né? Levou RPG Morri É, caminhão é muito fácil de acertar Nossa, coitado do cara que... Ah, vou dizer aqui Ó o cara bruxando aqui, caraca, coitado dele Que isso, Augusto? Calma, Diogo Nossa Ah, com boa Se não tivesse a parede, eu ia cair Cheguei Vamo lá, hein Cheguei, Augusto! Meu Deus Que que tá acontecendo, Gordo? Eu não tô vendo Tem ninguém aí, Augusto Precisa ver não, precisa ver não Não, mas é aqui que sobe Ah, entendi Tá bom Precisa ver não, moço Que foi... Foi feito demais Olha só, hein Foi feio o que ele fez aí Olha só, hein E agora eu levo Agora eu levei Nossa senhora Tô esmagando os caras Ih, vai explodir meu carro Sai do carro Correu Boa Ai, caraca Ai, caraca Tu ainda tá vivo, Augusto, ainda, né? Eu tô, eu tô Pô, só tem oito, eu acho Eu não roubei não Agora, nessa vez, eu caí Eu derrubei, mano Eu derrubei mais um Derrubei mais um Mais um? Chico Tem só mais dois, né? O Zack, Jerry e o... O Jared É, tá 3 contra 2, né? A gente tá meio empatadozão aqui É disputado esse daqui, hein? Sim Nossa, o cara mal voltando de carro Qual é? Caraca O cara voltando o tubo Ai, vamo lá, galera E Não Vou cair lá embaixo Vixe Tá aí Tem que subir o tubo Tudo de novo Tudo de novo Eu quase levei um cara, velho Nossa, nossa, nossa Se eu caio em pé vai cilindro Ah, droga Ia ser mó mitagemzona se eu caio em pé aqui Vamo, gordo Vixe Ó, o cara me estimou na plataforma Ah, não, tá não Tá embaixo Vamo lá, galera Nossa, eu tô vindo Eu tô vindo sozinho Os caras vão me acertar, Augusto Certeza Ou não, hoje Tá maluco? Ou sim, gordo Ah, velho Eu peguei Não é possível Peguei mais um Meu Deus, mano Hoje eu tô, velho Possei mais um, ósas Minha nossa senhora Ih, tu morreu, Augusto Não Tá um x1 Ih, rapaz Tá Agora ferrou Agora ferrou Ferrou não, gordo Tinha dois x1 Você matou o cara ainda Errou, gordo Ferrou muito Ai, ai Eu tô sozinho Será que eu vomitar? Vamo ver, né? Se eu matar, eu vomitei Vomitar é o Avene que vomita, né? Ai, ai Que isso, gordo? Como que é ali, o jogo Raul? No meio da cal Coitado do Coitado do Avene, mano Ele vomitar Não tem outro carrinho daquele blindado, não? Tava mandando bem com ele Vamo com isso aqui mesmo que é o que a gente tem, né, gordo? Vamo lá, vou ir saltando logo É que eu tiro 80, tiro 80 Trova um descantinho aqui, ó Uh, pro outro Fazendo aquele zigue-zague maroto, tá ligado? Agora eu pego Agora eu pego! Matei! Ai, se não morreu, mentiu Nossa, ele não morreu, Augusto Ah, não morreu Tá bem Mano É... Coeca melada que fala? É, né? Bateu aquele feeling de quando eu acerto o RPG no carro e ele não explode, tá ligado? No carro super É... Ô, Diogo, você não tava na rodada? Na rodada? Depois eu te mostro em vídeo Eu acertei um cara de super com RPG e ele não morreu E me matou ainda Foi o que você postou no Twitter? Sim Foi, mas aquilo é o print, né? Tem um vídeo Tem um vídeo acontecendo Tem Aham Meu Deus Aquilo dali, mano, na moral, me fez perder a esperança no GTA V Caraca Caraca, mano Na moral, eu vou com o mesmo carro porque tá me dando sorte Esse cara tá lagado, hein? Só pode Pra eu ter acertado ele não morrer Fui varado, tá ligado? Eu vou reto agora, Augusto Vamos lá, tio Não vou não, mano, cê é louco Olha só, olha só, olha só Vem pra cá E acertei Chegou Agora morreu Meu Deus do céu Me tem horrores Eu acho que eu matei 5, viu? Vamo ver quantos que eu matei aqui, galera Antes de partir pra próxima rodada, ó Fica de olho aí, hein? 4, meu Deus do céu, galera Vamo pra próxima rodada Eu podia já finalizar o vídeo aqui Mas vamo pra próxima Partiu Vamo lá, galera Agora vamo explodir esses carrinhos todos Rapá Não quero nem saber Quero nem saber É 5 kills pra cima Pra cada um Nem tem como, hein? Tem minigun também, caramba Minigun eu nem quero, né? Só vou catar aqui Ah, não Minigun Ó, as bolas de boliche ali começaram a se mexer e já atiram, mano Aham Já foi Vamo lá, galera Ó, tem um vindo Nossa, quase, hein? Isso é mil Dois e? Ah, o caminhão de lixo Tá pegando, velho Nossa, quase que acertaram o carro Um salve aí, Patrick Tamo junto Ó, tá vindo um aqui, tá vindo um aqui Vem aqui, ó É mil Nossa, mano, quase que eu acerto Ele passou por pouco Ó, tem nego descendo Tem nego descendo ainda Nossa, no meio das bolas Nossa, no meio das bolas Ah, quase Acertei um, me ferrei Não, me ferrei não Quê? Não foi? Ai Ai Nossa, o carro super Agora que eu vi, mano Caraca, o x80 vai muito barato Nossa, as bolas de boliche vindo, mano Caraca Cuidado com as bolas de boliche, hein, rapá Ô, dá pra atirar na boca E daí, quando ele estiver voltando No tubo Oh, gostou, gostou, gostou Ah, não, aí trolou Trolou Nossa senhora Trolou, não Quase que acerta a gente, mano Você é louco? Pois é, atira no tubo ali que pega ele Ih, rapaz É ali que acerta ele? É ali que acerta ele? Ah, Diogo Filha da mãe Mó tombou lá, ele Coitado, velho Vamo lá, hein Vamo lá, gozo Só esperando aí Acho que eles estão Eu acho que eles estão trocando de carro Aqui na frente Aqui na frente Nessa valinha aqui na frente Ah, aqui embaixo Tem carro vindo, hein Pega, agora que o carro tá no céu da carro Vermelinho vindo lá, hein Acertei Quase Acertou, não Nossa, me acertou Não acertou Errou Acertará no tubo, no tubo Ai, aqui na frente, aqui na frente Ai Nossa, acertei Meu Deus do céu Calma Calma Nossa, te levou Nossa, a carcaça dele te levou, né O Diogo Fui de os dois Nossa Fui de os dois No tubo Ih, agora é um, hein É um só Ela pode fazer a festa Um bateu no outro, velho Um rodou no outro, tá ligado, Sars? E atirei certinho Sim Aí, o bagulho é esperar ele chegar perto Atirar todo mundo no mesmo ponto Já pensou nisso? Oxe, passou já? Lagado Oxe, nem vi, mano Lagado, imundo Vai cabelo Cagou Ele tá pra esquerdinha ali Horrores Cagou Horrores Cagou Nossa, acertaram Bom, Augusto Caraca, até me joguei, mano Meu Deus do céu Ganhamos mais uma Vamos pra última rodada Porque a próxima a gente também vai ganhar Rapaz, partiu Vamos lá, galera Partiu Última rodada de carrinho Porque, mano Vamos destroçar esses caras aí, velho Aí Vou falar Se alguém pegar o caminhão, mano Chegando lá no final Dá uma derrapada Vai de lado Sim Eu vou tentar ir com o carro primeiro Se eu não conseguir, depois eu vou com coisa Não, Diogo Esse não, Diogo Ah... Pega esse, pode pegar Eu pego o outro, relaxo Não, eu pego o super Eu pego o super Amarelinho é safe, hein Não precisa Não, já peguei o amarelinho na primeira rodada Já gravei Já Já gravei a thumb, rapaz Esse carro é mó bonito, né Esse grandão Sim Vamo Ai, derrubando as bolas de boliche, hein Vamo lá Cuidado pra nem todo mundo não Com um RPG ele... Pega todo mundo Peraí É carro bonito, velho Olha esse carro aqui, eu tô Ele é meu É um... É um blindar... Nossa Ai, caraca Não Ah... Diogo Diogo Não, dá pra voltar Dá pra voltar Dá pra voltar Dá pra voltar assim, mano Meu Deus do céu Qual é a merda eu fazendo aqui, velho? Eu ainda também errei, bolso Deutou nada É Tô lá, gordo Eu mó freiei pra bater na bola de boliche De repente veio o Diogo com tudo na minha traseira, tá vendo? Ah, milhão Deu só tá fazendo Só sai rodando Ai, não mire mim não Valeu, valeu, valeu Valeu Falou Errou 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 Não consegue me pegar, né? Não consegue Ai, vão ter que subir esse tubinho de novo Vamos lá, time Olha o Diogo aqui na minha frente Que? Boa lenta Ele Valeu Falando Tenta rodar, tenta Tentei coisar ele Vamos lá, galera Ah, eu vou assim, ó, Diogo Ih, rapaz, fui todo errado Me caguei todo Aqui, ó Aqui eu voltando Oi, Diogo Ah, beleza Tentei fazer bonito Vai meio na diagonal você, Diogo Tu não tem velocidade Aí já era Nossa, ferrou Nossa, cai em pé Cai em pé, cai em pé Ah, não deu Droga Eu tô tentando fazer a mitada, não tá dando certo Cara, eu vou sair e entrar nesse carro pra saber o nome dele Xii Aperto pra baixo, aparece o nome pra você É, só aperto pra baixo GG Beneficator Pô, a gente tá brincando aqui, só falta dois Só falta dois deles A gente tá mó brincando aqui, mano Dois É, porque o Cris matou Dois 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 Tudo dois Nossa, quase que eu pego, mano Meu Deus do céu Esse daí não levou por pouco Agora eu pego, essas Será que eu pego dois? Beum Peguei um Nossa Não, eu capotei Ah Caraca Eu levei, eu não levei, né? Meu amor Não, tá os dois ali ainda, mano Ah, vai pro caralho o carro Ah, o cara tá atrás da bola de boliche e o Batinero ele não caiu Eu vou até trocar... O carro cheio de sangue, velho Ai ai, eu vou até trocar de carro Depois dessa daqui Ai, eu acho que o carro blindado aguenta mais de uma explosão, velho Se alguém com um carro blindado quiser ir devagarzinho ali e parar na plataforma deles Não, carro blindado, não tem carro blindado não Tem? É esse que tu tava, caramba Ele é blindado, mano Ele é blindado? Sim Ah Ele é igual o Kuruma Eu sabia não Não, igual não Não, mas é blindado também, tá ligado? Sim Eu tô fumaçando ele Mas o Kuruma é mais blindado do que ele Sim Ele saiu naquela DLC de luxo, não é, Augusto? É... I don't know Eu acho que foi Eu não sei Eu... Eu... Bora Você tá muito bem, cara Ai ai Ah, mas é claro Eita, até engasguei Nem todos são cantores exímios igual você, né, Diogo? Levei Ele aguenta sim Ele aguenta explosão Ele aguenta explosão Levei o maninho O carro blindado aguenta explosão O cara me acertou e eu consegui matar ele Tô aqui ainda Ai, tô aqui ainda E olha o que eu faço ainda Calma ai, deixa eu ver se eu consigo Ah, não tem O cara droppou RPG Ô, o cara... Ô, o assassin Fala Na hora que eu fui acertei o cara Eu bati no gol e voltei pra plataforma, acredita? Nossa O cara... Então, eu fiz isso Eu voltei pra plataforma também O... o cara que eu matei Ele droppou RPG Mas não tem como eu pegar Eu mó ia pegar e atirar pra cima E acertar o cara, tá ligado? Aham Ei, ei É o que vale a intenção, né? Ah, carro bunda Ô, mas... Aí, mas é real Esse carro blindado Você pode ir devagarzinho Que ele aguenta explosão, mano Ah, velho Errei o cara Quatro rodadas aqui nesse tubo aqui Não consegui subir Quatro rodadas Pega velocidade assim que nem eu tô pegando E vai reto, mano Que ó, GG Passei Oxi Ahhhh Bussai Filha da puta Aí, eu fui só... Foi só tu falar Foi só tu falar Foi só tu falar Olha eu voltando aqui Calma Olha, ele não para Ele tá dando ré Vai Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Ó, eu vou assim, ó Moral Ah, só vai na diagonalzinha Ah, mas eu caí capotado Puta que pariu Nossa Quer saber aqui onde eu tô? Ficamos presos Calma aí, deixa eu... Ficamos de porra, velho É, gordo Aí, o que vem na minha mente nessa hora Tá ficando apertado, tá ligado? Vamos Bom, agora eu... Nossa, eu me ferrei Tô quase sem... Toda hora eu fiz isso aqui Passou safe aqui, mano Pô, alguém de super podia... É tu aqui de super, Augusto? Não, não é Não Dá uma carona, né? Pois é Aí, troca de carro lá Na moral Na moral Porra, mané Calma, 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 Diogo Calma Ah Matei Tenta, caraca Quê? Não morreu Vem cá, gordo Me dá carona Ah Carro de xeré Pô, eu levei um cara Ele não morreu Oxi, se matou Oxi Ah, acabou, mano Caramba Aí, eu e o Diogo A gente... Esse lixo Eu e o Diogo a gente... Não sabe o que aconteceu? Ele foi me acertar no tubo Ele foi correndo e caiu Mano, eu e o Diogo A gente ficou que nem uns boba aqui tentando subir no final, mano Mas tudo bem, galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA Se curtiu, não esqueça do like Tamo junto, mano Três seguida Três a zero Só... Só tem isso a dizer, galera Enfim, não esqueça de me seguir nas redes sociais O canal de estudo não tá na descrição Até a próxima Valeu e fui!